Mas é isso pessoal, essa regrinha aqui para prestar atenção, essa parte aqui de aplicações é uma das mais importantes, é quando cobrado o decreto de São Paulo, se tem aí a partir do momento da construção da edificação, reforma da edificação que implique ou altere o layout, mudança de ocupação ou do uso, ampliação da área construída, aumento na altura, regularização das edificações e a área de risco. Essa aqui já é uma regularização das edificações, isso aqui já entra no caso da interpretação de qualquer pessoa, então estão excluídos o que? Residências exclusivamente unifamiliares, residências exclusivamente unifamiliares localizadas no pavimento superior de ocupação mista com até dois pavimentos, se embaixo tem um restaurante, em cima tem a casa do dono, então a casa do dono não pega, proteção contra incêndio, ela está excluída de cumprir com esse decreto e que possua acesso independente para via pública ou não possua interligação entre as ocupações. Havendo isolamento de risco entre as edificações e as medidas de segurança contra incêndio podem ser definidas em razão de cada uma delas. A isolamento de risco é entre a compartimentação horizontal, certo? como se elas, até conversei com a Thaís essa semana, e isolamento de risco a gente vai ver depois, mas até para dar ideia para você, quando você pegar um projeto e já precisar fazer um orçamento, o orçamento vai de encontro com as proteções que vai ser exigida para esse projeto e você vai precisar entender o que realmente vai pegar, como poder classificar para pegar essas exigências. Então, quando que é compartimentado? Quando eu tenho totalmente selagem, entendeu? E essa selagem tem um tempo de contra incêndio ou contra calor requerido. Então, o que que se propaga no incêndio, na edificação é a passagem da fumaça, se a gente tem qualquer passagem de fumaça por duto, por condulete, por eletroduto, qualquer passagem que comunica entre os pavimentos ou entre salas, se houver necessidade de compartimentação vertical, então essas passagens, traz a passagem da fumaça e pode propagar as chamas. A fumaça é o ar quente, então esse ar quente propaga as chamas. Então, dentro disso aqui a gente tem essa situação de compartimentação ou isolamento de risco. tá? Tá?